E a cultura do tabaco tem grande força aqui no Brasil, principalmente na região sul. Somente na última safra foram mais de 560 mil toneladas produzidas em quase 250 hectares, movimentando aproximadamente 10 bilhões de dólares em toda a região. Mas os fumicultores enfrentam muitos desafios para fazer o manejo da cultura e evitar que doenças como o mosaico do tabaco se alastrem nas lavouras. Mas, nesse sentido, tem surgido insumos biológicos para auxiliar os produtores no enfrentamento às doenças. Então, vamos falar com o Marcelo Poletti, o Marcelo é CEO da Promip, que tem investido nesse segmento. Olá, Marcelo. Bom dia para você. Seja muito bem-vindo aqui ao Agro Notícias. Olá, Vinícius. Tudo bem? É um prazer muito grande estar com você aqui nessa manhã para falar de um assunto tão importante que é a produção de tabaco no Brasil. Sem dúvida, Marcelo. Então, antes de falar um pouquinho dos produtos disponíveis para os produtores, explica para a gente como que os fumicultores estão lidando atualmente com o manejo da cultura. São muitos os desafios, a gente sabe, mas eles são resilientes e estão cuidando da lavoura. Exato, Vinícius. Você citou o mosaico, uma doença importante, mas quando nós entramos no âmbito das pragas que atacam a cultura, isso desde a fase inicial do desenvolvimento do tabaco, na produção de mudas de tabaco, que é realizada em flotes, nas diferentes regiões produtoras no Brasil, durante o sistema de produção no campo e até o armazenamento do tabaco nos armazéns, o produtor aí tem uma série de desafios dos grupos sanitários. No início do sistema de produção, existe uma mosquinha, que é o Fungos de Nates, que ataca o sistema de radicular das plantas que estão sendo desenvolvidas, não vivem, e tem causado perdas significativas para o agricultor. Quando essa cultura vai para o campo, aí nós temos que ter essas outras pragas que atacam, o Fungos de Nates deixa de ser um problema, porque ele ataca o sistema inicial da produção do tabaco, e aí passamos a ter problemas com mosca branca, a epitrite, que é a pulga do fumo, uma praga bastante importante durante o desenvolvimento da cultura, os tripes, e depois o armazenamento, quando o tabaco vai já para a parte do armazenamento, a fase final do processo de produção e entrega para o mercado, nós temos problemas com traças. O ataque de traças dentro desse sistema acaba afetando também o rendimento da cultura e o resultado final, que é muito importante para toda a cadeia. Perfeito, Marcelo. Agora, para poder cuidar da lavoura, a gente sabe que há uma predominância no uso de agroquímicos na atualidade, mas em que momento os bioinsumos agora estão chegando nesse nicho também de mercado para auxiliar o produtor, né? Estão chegando sim, os bioinsumos, o aumento de bioinsumos, ele já é significativo, inclusive, do uso de bioinsumos, inclusive na cultura do tabaco. E olha só, eu comentei com vocês de que no início da produção ali, nós já temos um problema sério com o ataque de Fungos de Nates, na cultura do tabaco, o produtor hoje, ele tem acesso a produtos biológicos como um ácaro predador, que já é utilizado por mais de 5 mil produtores de tabaco, de mudas de tabaco, nas regiões produtoras do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Esse ácaro predador é liberado manualmente pelo agricultor nessas áreas, nesses floatings, nas áreas de produção de mudas lá no campo, o ácaro predador se alimenta daquela larvinha que eu comentei no início, aqui com vocês, da larvinha do Fungos de Nates. E aí exerce o controle biológico já no sistema inicial, no início da produção. E olha só, o início da produção, algum tempo atrás, ele era muito dependente desses insumos químicos, dos agroquímicos, que passaram até uma eficiência baixa por conta do uso intensivo naquela área. E aí hoje o controle biológico, através dos ácaros predadores, no início do sistema de produção, tem contribuído com vários aspectos. E um dos principais, além da eficiência, é a segurança na aplicação, a segurança da saúde do aplicador e menor quantidade de resíduos em campo. Isso propicia também o aumento da biodiversidade de agentes biológicos que ocorrem durante todo o sistema de produção de tabaco. Então, com o menor uso de químicos e o maior uso dos agentes biológicos, é claro, muitas vezes integrados juntos, junto com os químicos em programas de manejo integrado de pragas, nós temos observado, então, essa maior adversidade. Lá na ponta, quando o tabaco chega no momento de armazenamento, então, nós temos também o uso de uma vespinha, hoje que tem controlado a traça do armazenamento. Então, isso é muito interessante, Vinícius, porque o uso dos agentes biológicos na cultura do tabaco, principalmente para os pequenos agricultores, tem aberto portas para esses agentes biológicos também em outras culturas que esses agricultores, os agricultores do tabaco, também realizam. Sejam grandes culturas como a soja, o milho, principalmente, ou até culturas como hortalistas, como tomate, folhosas, que alguns produtores também colocam. Então, esse aprendizado da eficiência dos agentes biológicos em tabaco nessas propriedades também tem sido aproveitado por esses agricultores para essas outras culturas que os mesmos produzem. Marcelo, a gente tem mais um minutinho. A gente sabe para que esses bioinsumos sejam desenvolvidos. Há um investimento muito alto em tecnologia, principalmente. Agora, com relação aos custos para o produtor, embora esses investimentos em tecnologia sejam altos, em pesquisa, esse custo para o produtor, ele acaba sendo menor também na sua aplicação? Vinícius, inicialmente, os custos são muito semelhantes ao controle químico, mas à medida que ele estabelece o manejo biológico na área, ao longo da safra e de safras subsequentes, esse custo tende a ser reduzido, sim, na ordem de até 30%, quando comparado ao uso dos produtos tradicionais. Por quê? Porque os biológicos não deixam... Eu já falei da questão do resíduo. E tem uma questão muito importante que encarece o custo dos químicos, que é a questão da resistência, da aplicação necessária, e inúmeras aplicações do mesmo reflexivo. Quando se utiliza o biológico, você tem uma redução do problema relacionado com a resistência, e esse custo, durante o desenvolvimento da safra, ele acaba caindo e chegando até 30% de redução de custo. O controle biológico se estabelece, em cada propriedade, em cada cultura, a tendência é ter, sim, essa redução do custo do produto. Perfeito. Marcelo, quero agradecer muito a sua participação com a gente aqui. Então, fica essa dica importante para o produtor rural usar esses produtos que vêm realmente ganhando cada vez mais no mercado aqui no agronegócio. Obrigado pela sua participação com a gente. Até a próxima oportunidade. Obrigado a você, Vinícius. Grande abraço a todos. Bom trabalho, ótimo fim de semana para vocês.